Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem que é Ricardo, o método laure é bom? Eu estudo pelo método laure na minha igreja. E aí, o que você acha? Então, fica ligado no vídeo aí que eu vou falar sobre isso. Bom, então, antes de começar a falar sobre o assunto do método laure, queria convidar você a curtir a nossa página do Facebook do Centro Suzuki em Dayatuba. Tem o link aqui embaixo de tudo isso que eu estou falando para vocês. O nosso Instagram, arroba Centro Suzuki em Dayatuba. E também o nosso canal Dicas para Violinistas, que é aqui onde você está vendo esse vídeo. Assina o nosso canal. Se você gostou, dá o like no vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para levar esse conhecimento todo que tem no canal. Todos esses assuntos que eu já abordei aí são diversos vídeos para poder ajudar outras pessoas. Tá bom? Bom, recebo direto mensagens no YouTube de pessoas nos vídeos. Ricardo, eu estudo pelo método laure. É bom o método laure? Eu estudo na minha igreja pelo método laure. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês, como eu sempre digo, não é uma regra, tá? É a minha opinião. Esse é o meu canal, então eu emito a minha opinião. E se você não ficar contente, paciência. Você tem o direito de fazer o seu canal e emitir a sua opinião. E tem o direito de comentar aqui embaixo também. Fica à vontade de dar o dislike aí se você não gostar. Tá bom? Mas a minha opinião é que não é nada bom. É um método super hiper ultrapassado. Ultrapassado. Tá bom? E eu estou falando isso com base no que eu ouvi um grande professor no Brasil falando sobre isso. Em Masterclass que eu fui assistir. Que ele também começou. Mas só que hoje ele deve ter, sei lá, uns 60, 70 anos. E ele falou que quando ele começou a aprender, pequeno, talvez 10 anos de idade. Então ele começou pelo laure e ele falou, Nossa, aquilo devia ser considerado crime. Porque, meu Deus do céu, corda solta já. Corda solta não. Semi breves no começo e usa o arco inteiro. E eu pensava já a mesma coisa. Porque já de cara que eu acho que não dá certo. Você já começa lá com notas de quatro tempos, notas longas. E você faz o aluno usar o arco inteiro. Meu, usar o arco inteiro é um negócio que requer um monte de coisa. Se você não estiver preparado para isso, vai ser difícil demais você conseguir usar o arco inteiro. Você vai judiar do aluno. Principalmente se for uma criança. Se for uma criança, então nem se fala. Que o braço é curtinho. Às vezes ele nem está com o violino do tamanho correto. Então, esse aí já é um grande erro. Tá bom? E o que eu falo sempre sobre métodos. Muitas pessoas me perguntam, Esse método é bom, Ricardo? Esse método é bom? Gente, eu acredito que até o laurê ou os outros métodos talvez possam ser bons. Eu não sei. Mas depende de uma coisa. Depende da metodologia. Então, preste atenção nessa palavra. Metodologia. Depende da metodologia que você vai usar. Se você tiver uma técnica para ensinar aquilo, ótimo. Vai lá e faça. Se você sabe a técnica para ensinar o laurê, ótimo. Agora, meu amigo, desculpa. Se você sabe ensinar o laurê, porque alguém te ensinou o laurê na igreja, você não tem técnica. Você está ensinando por instinto. Ensinar por instinto, do jeito que me ensinaram, não dá certo. Vai dar certo para quem tiver meio que o mesmo perfil seu de quando você começou a aprender. Porque agora, se a pessoa tiver um perfil diferente, uma idade diferente, um instrumento de tamanho diferente, já não vai dar certo. Tá bom? Então, use o método que vocês quiserem para aprender ou para ensinar. Desde que tenha metodologia, que é uma técnica para se ensinar aquele método. Como eu já falei, tem no vídeo aqui, tem no canal, desculpa, aqui, o vídeo falando sobre metodologia Suzuki, que é a que nós utilizamos hoje aqui no Centro Suzuki e Uderatuba. E a metodologia tradicional, falando também que muitas pessoas acham, acham que estudaram pelo método Suzuki. E elas acham que estudaram, né? Quando vem a gente postando as coisas, Centro Suzuki e Uderatuba, metodologia Suzuki, a pessoa acha que estudou, fala, ah, eu estudei pelo método Suzuki. E na grande maioria das vezes, 90% das vezes, as pessoas não estudaram pela metodologia Suzuki. Eles utilizaram o livro, pegaram o livro, método Suzuki, o professor jogou na frente deles e falou assim, aqui é Lá, aqui é Mi, aqui é Fá. Vamos tocar para ele abrir a estrelinha. Agora, aqui é o Ré, aqui é o Do, aqui, entendeu? E jogaram como repertório, utilizou o método Suzuki como repertório. Se você tem dúvidas, se você aprendeu, não procura aqui no canal. Também tem o vídeo que eu estou falando sobre a metodologia Suzuki, quem acha que estudou pela metodologia Suzuki, ok? Então, é bom, Laureia e Ricardo? Não, na minha opinião, não é. É um método super, ultra, ultrapassado, tá? É um método que já não deveria estar sendo usado na igreja, na igreja só que está sendo usado. Porque eu desconheço, tá bom, qualquer outro lugar que use Laureia. Então, o pessoal deveria até pensar nisso, né? Em alguém pensar e falar assim, viu, dá uma olhadinha aí, quem mais está usando o método Laureia? Alguma escola, algum professor aí famoso começa a ensinar pelo método Laureia? Opa, peraí, ninguém está usando o método Laureia, gente? Nós estamos usando há 40 anos o método Laureia aqui na igreja? Para ensinar? Será que não tem alguma coisa de errado, né? Será que não dá para a gente pesquisar alguma coisa de como ensinar violino sem utilizar o método Laureia? Então, mas desde que você adote um método novo, mas que você tenha metodologia para poder ensinar aquele método, ok? Tem um porquê sempre de o cara ter construído aquelas lições daquela maneira, naquela ordem, ter pensado em cada lição. Não é só um livro com notas lá, não são apenas bolinhas nas linhas e nos espaços, não. Tem um porquê daquilo lá, como o método Suzuki tem. Se você não estudou o método Suzuki com a metodologia Suzuki, então você não passou cada lição desenvolvendo cada habilidade que está ali dentro de cada música. Perfeito, construído para poder criar um violinista muito bom, tá bom? Então, se você estuda pelo método Laureia, não fica triste comigo, tá bom? Mas não é nada legal esse método. Falou? Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!